Ex-presidente Timur Gepp no AMPM, desamina a informação com o desenvolvimento do setor petróleo durante o CNRT NUKUN. Juventude Rússia Organização Juventude Permanente Partido do CNRT Município Bobonaro, entusiasmo rodirão na informação hiragne. Durante horas de balão, ex-presidente NUKUN partilha a experiência com o conhecimento do CNRT, que é membro do CNRT com o sucesso e a governação do CNRT NUKUN, que lidera o CNRT NUKUN. Ex-presidente Timur Gepp, Francisco Monteiro Jatetan, membro do Partido do CNRT, tem que orgulho do resultado do CNRT NUKUN, que criou o desenvolvimento do CNRT NUKUN, que é o 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 CNRT NUKUN, Guzmão. É disponível para fazer informação para o desenvolvimento do setor petróleo para os simpatizantes do Apante-Sira e do município de Sanolorá-Sinrua, na região administrativa especial do Aikú-Sienbeno. Ernestina Gui, Elvira de Carvalho, Barta Teli.